A telemedicina é o termo que engloba o uso de ferramentas tecnológicas para facilitar o acesso e o atendimento de saúde da população. A telemedicina já estava regulamentada desde 2002 pelo Conselho Federal de Medicina, mas essa resolução não previa teleconsulta, telediagnóstico ou telecirurgia. Com as necessidades que surgiram com a pandemia de Covid-19 e o avanço da tecnologia, toda a telemedicina foi liberada recentemente. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. Essa liberação ainda não é uma regulamentação definitiva. Esse tipo de atendimento só está autorizado enquanto a saúde pública estiver em colapso por causa da pandemia. Mas podemos entender essa medida como um avanço da ciência e da tecnologia. Médicos e pacientes podem se comunicar por videochamada para fazer o atendimento, tendo como ferramentas aplicativos especializados. A presença da telemedicina na rotina das pessoas tem benefícios no cenário atual. Ela oferece a possibilidade de manter o cuidado com a saúde em dia, sem o risco de exposição à Covid-19. Ela também torna possível levar atendimento a locais com maior dificuldade de acesso à saúde. Durante este período de pandemia, as consultas médicas online se tornaram uma importante ferramenta para que os serviços de saúde continuassem com seus atendimentos, garantissem assistência contínua a quem precisa e oferecessem serviços à distância, principalmente para os pacientes dos grupos de risco. Mas não adianta regulamentar e esperar que o sistema funcione adequadamente. O próprio conceito de telemedicina é muito amplo e é preciso atenção para o desempenho adequado e ético. É bom lembrar que isso é um início e que há um período de adaptação, tanto dos profissionais quanto dos pacientes. O professor da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Maurício Abrão, fala sobre as particularidades da telemedicina. O desafio vai ser a gente estabelecer os limites e garantir a documentação real de todo esse atendimento numa dinâmica de vida, muitas vezes, de uma cidade grande como São Paulo, por exemplo, ou outras cidades, outras metrópoles. Aprender com situações como essa, por exemplo, da pandemia, e aprender também com o que já está sendo feito em outros lugares, vão ser um grande benefício para os pacientes e para a relação médico-paciente daqui para frente. Aprender com situações como essa, por exemplo, a gente está fazendo o que já está sendo feito em todos os pacientes. Aprender com situações como essa, por exemplo, a gente está fazendo o que já está sendo feito em todos os pacientes. Legenda por Sônia Ruberti